Deus conosco dia a dia, o mais completo. Deus conosco dia, o mais completo. Deus conosco dia, o mais completo. Deus, perante a proximidade de sua paixão, coloca bem diante dos discípulos e de cada um de nós, hoje, a plena verdade do reino. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Ele é a vida e a verdade. Somente nele encontramos o sentido de nossa vida. Ele veio junto de nós para nos transformar e nos libertar. Mas é preciso aceitar com humildade o que Ele nos ensinou. Rezamos nesta Eucaristia pelos falecidos Tiago Dutra Barbosa, um ano de falecimento, e João Gabriel Dutra Barbosa. Também por todas as intenções que vocês trazem em seu coração. Convido vocês para que fiquemos em pé, vamos juntos cantar. Número 3 no folheto. Número 3 no放置. Na partilha do amor e do pão Ó Senhor, nós queremos a vida Por Jesus que se faz nosso irmão Em seu povo na fé Reunido na partilha do amor e do pão Jesus Cristo por nós deu sua vida Testemunho, fiel bom pastor A tal gesto também nos convida Pelo irmão nos doarmos no amor Ó Senhor, nós queremos a vida Por Jesus que se faz nosso irmão Em seu povo na fé reunido Na partilha do amor e do pão Ó Senhor, nós queremos a vida Por Jesus que se faz nosso irmão Em seu povo na fé reunido Na partilha do amor e do pão Preside a nossa celebração eucarística O Padre Domingos Ele trabalha aqui na pastoral do santuário Seja sempre muito bem-vindo Bem-vindos queridos ministros E todo o povo de Deus Comencemos a nossa eucaristia Com uma calorosa salve de palmas E quem está também nos animando A essa eucaristia é o Giovanni O Redentorista No final dos seus estudos Em vista do sacerdócio Da nossa querida vizinha Colômbia Queremos também Entre as intenções já lembradas Agradecer a vida de Luciana Uma irmã nossa presente no santuário Que celebra hoje também o seu aniversário Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A graça A paz O amor de Deus Através de Jesus Na força do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniou no amor de Cristo Acabamos de cantar Ó Senhor nós queremos a vida Que vai ser o tema fundamental Da liturgia Do dia de hoje Então vamos nos apresentar a Deus Com a vida que nós temos Vida bonita Quem sabe não tão bonita Ou às vezes até feia Mas vamos trazer a nossa vida Porque queremos que Deus Nos purifique do que não é bom Do que é feio Para sairmos daqui realmente com mais vida Com muita confiança Peçamos o seu perdão Senhor que fazeis passar da morte para a vida Quem ouve a vossa palavra Tem de piedade de nós Queria 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 Ele é isso Queria 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 Ele é isso Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós Tende piedade de nós Cristo, Cristo, Cristo Ele é isso Cristo, Cristo, Cristo Ele é isso Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz Tende piedade de nós Kyrie, Kyrie, Kyrie Ele é isso Kyrie, Kyrie, Kyrie Deus, sempre misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Oremos Assisti, ó Deus, aqueles que vos suplicam E guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia Para que, libertos dos nossos pecados, levemos uma vida santa e sejamos herdeiros das vossas promessas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor faz ressoar entre nós sua palavra de vida e de salvação Quem nele espera não será decepcionado Leitura do livro do Gênesis Naqueles dias, Abrão prostrou-se com o rosto por terra E Deus lhe disse Eis a minha aliança contigo Tu serás pais de uma multidão de nações Já não te chamarás Abrão Mas teu nome será Abraão Porque farei de ti O pai de uma multidão de nações Farei crescer a tua descendência infinitamente Farei nascer de ti nações Reis sairão de ti Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti E teus descendentes para sempre Uma aliança eterna Para que eu seja o teu Deus E o Deus de teus descendentes A ti e teus descendentes Darei a terra em que vives Como estrangeiro Todo o país de Canaã Como propriedade para sempre E eu serei o Deus dos teus descendentes Deus disse ainda a Abraão Guarda a minha aliança Tu e tua descendência para sempre Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor se lembra sempre da aliança O Senhor se lembra sempre da aliança Procurai o Senhor Deus e seu poder Buscai constantemente a sua face Lembrai as maravilhas que ele fez Seus prodígios e as palavras de seus lábios O Senhor se lembra sempre da aliança Descendentes de Abraão, seu servidor E filhos de Jacó, seu escolhido Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus Vigoram suas leis em toda a terra O Senhor se lembra sempre da aliança Ele sempre se recorda da aliança Promulgada e a incontáveis gerações Da aliança que ele fez com Abraão E do seu santo juramento a Isaac O Senhor se lembra sempre da aliança E do seu santo juramento a aliança O Senhor se lembra sempre da 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 aliança E do meu dia Ele o viu e alegrou-se Os judeus disseram-lhe então Nem sequer cinquenta anos tens E viste Abraão? Jesus respondeu Em verdade, em verdade vos digo Antes que Abraão existisse, eu sou Então eles pegaram em pedras Para apedrejar Jesus Mas ele escondeu-se E saiu do templo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Aplaudamos essa palavra de salvação Que Jesus nos traz Queridos irmãos, queridas irmãs Nós temos a alegria de estar aqui Fisicamente Ou mesmo através dos meios de comunicação Na casa da mãe Aparecida Mãe lembra a vida E exatamente sobre isto Eu gostaria de refletir Para mim antes de tudo E quem sabe ajudar você Meu irmão ou minha irmã Tendo um coração Cada vez mais como o de Nossa Senhora Para acolhermos essa palavra Tão bonita que Jesus nos traz hoje Sobre a vida Então que Nossa Senhora Alguém se torna mãe Quando se põe a serviço da vida Quando gera uma vida Então Nossa Senhora é alguém Que nos lembra exatamente a vida E olha que palavra bonita Que Jesus dizia aos judeus Mas hoje certamente Através de São João Ele quer falar para mim Para você Para cada um E cada uma de nós Olha que palavra bonita Se alguém guardar a minha palavra Jamais verá a morte Morte que nós entendemos Como sendo o contrário da vida De que morte queridos irmãos e irmãs Jesus está falando Quem sabe uma outra palavra dele Nesse mesmo evangelho de São João De novo Como faz no evangelho de hoje Jesus quer realçar a sua palavra E por isso diz Em verdade Em verdade Eu vos digo Se alguém ouve A minha palavra E crê Naquele que me enviou Não provará a morte Não será julgado Porque já passou Da morte para a vida Ou ainda Antes de começarmos A nossa meditação Vamos lembrar uma outra passagem Da escritura Que quem sabe nos ajuda Uma passagem Que fala Sobre Jesus Esse Jesus Que tem as palavras Tão bonitas para nós Sobre a vida Lá na carta aos hebreus Nós lemos Palavra de Deus Também para nós Jesus Nos dias de sua Vamos prestar atenção Jesus Nos dias de sua vida Mortal Mortal Existe uma vida Que morre Então Jesus Nos dias de sua vida Mortal Ele Suplicou Com lágrimas E grande lamento Aquele Que podia Salvá-lo Da morte E foi Atendido Devido A sua Submissão A sua Obediência Quem sabe assim Queridos irmãos e irmãs Nós conseguimos Entrar nessa palavra Tão bonita Que Jesus Então mais uma vez Nos fala No evangelho Do dia de hoje Morte Morte realmente Para Deus Não esta morte física Pela qual todos E cada um de nós Vamos passar De um jeito Ou de outro Nós vamos passar Interessante Que lá no capítulo 11 Do evangelho De São João Jesus ficou sabendo Que Lázaro E Jesus chama De meu amigo O nosso amigo Lázaro Jesus ficou sabendo Que ele tinha falecido Mas Jesus diz Para os discípulos O nosso amigo Lázaro Está dormindo E eu vou lá Para acordá-lo E os discípulos Não entendendo A palavra de Jesus Achando que era um sono Como nós chamamos De sono Esse sono Que nós toda noite Nós vivemos Jesus vendo Que eles não tinham Entendido A palavra dele Jesus diz Claramente Lázaro morreu Então queridos Irmãos e irmãs O próprio Jesus Vem nos dizer Se nós somos Seus amigos E amigas Como era Lázaro Aquilo que nós Chamamos de morte Jesus chama De sono Morte realmente Unicamente Unicamente Experimenta Quem não for Amigo de Jesus Como Lázaro foi Então quem rejeita A palavra De Jesus E agora então Voltemos a palavra De Jesus Do evangelho Do dia de hoje Se alguém Guardar A minha palavra Jamais Verá a morte Então não Essa morte física Que todos nós Vamos ver Queiramos Ou não Queiramos Mas Para Jesus A morte Que de fato É morte Não vamos Experimentar Como Lázaro Amigo de Jesus Ele dizia Ele não morreu Ele é amigo Como que O meu discípulo A minha discípula Quem me segue Vai morrer Morte realmente Como Jesus Diz numa outra passagem É Ouvir a palavra Dele Mas não Acreditar Naquele Que enviou Jesus E que chamou A todos E cada um De nós A vida Aqui neste mundo Em outras palavras Se nós Vamos realmente Nos fazendo Amigos E amigas De Jesus Ou se quisermos Irmãos E irmãs Para valer De Jesus Aquilo Que chamamos De morte Também Para nós Será Nada mais Nada menos Do que um sono E como Jesus Dizia De Lázaro Eu vou Lá em Betânia Para acordar O meu amigo E não é assim Que o Evangelho Descreve Para nós Quando Jesus Chega Junto do túmulo De Lázaro De fora Do túmulo Depois que tiraram A pedra Isto aqui Abriram a porta Do túmulo O que que Jesus Diz Lázaro Vem para fora Chamou Lázaro De volta Dizendo exatamente Que morte Esta morte Física Não passa Realmente De um sono Para Deus Então vamos Pedir a Nossa Senhora Queridos irmãos Queridas irmãs Que nós Como Jesus Diz no dia De hoje Que queremos Guardar a palavra Dele Jesus Diz que a palavra Dele Se nós Guardamos Nós passamos A acreditar No Pai No Pai Que enviou Jesus E que chamou A todos E cada um De nós De filhos E assim Queridos irmãos Irmãos Como Jesus Como Jesus Nos diz Então se alguém Ouve a palavra Dele E crê Naquele Que o enviou Já tem Hoje Hoje A vida Eterna O que 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 é Vida Eterna É a vida Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Desde toda a eternidade E por todas as eternidades Então que Nossa Senhora Queridos irmãos Queridas irmãs Nos ajude Ouvir a palavra De Jesus Acreditar Cada vez mais No Pai Que enviou Jesus E que é o Pai De todos nós Então de nos Fazermos Aprendendo Com Jesus A sermos De fato O Filho E a Filha Que o Pai Tanto deseja Que nós sejamos Aqui neste mundo Para Já hoje Estarmos Tendo E vivendo A vida Eterna Claro É vida Eterna Aqui na terra Mas que um dia Será Plenitude Junto desse Mesmo Pai De Jesus Do Espírito De Nossa Senhora De todos os nossos Irmãos e irmãs Que nos precederam E nos esperam Na casa do Pai E que a Eucaristia Que nós estamos Celebrando Nos ajude A crescermos Nesta vida Eterna Já Nos dias De hoje Amém Amém Vamos fazer agora As nossas preces Que nasçam Da iluminação Que Deus Realiza em nossas vidas Pela sua palavra Ó Pai Santo Ó Pai Santo Pela aliança Que fizestes Conosco Em vosso Filho Jesus Ouvi Vosso povo Que vos clama Dizendo Fortalecei-nos Senhor Na fé E na esperança Fortalecei-nos Senhor Na fé E na esperança Quando vemos Que nossa misericórdia Pairou abundante Sobre os oprimidos Os escravizados E excluídos Fortalecei-nos Senhor Na fé E na esperança Quando os fracos E abandonados Sentem Vossa presença Amorosa E libertadora E reconhecem Aqueles Que os defendem E o promovem E os promovem A favor da vida Fortalecei-nos Senhor Na fé E na esperança Já agora Queremos viver A vida eterna Mas o Pai Que era Essa vida eterna Que o mais Remente eterna Mais divina Então sem guerra Sem conflito Sem maldade Então vamos pedir De modo especial Também iluminados Pela palavra de Deus Pela paz Em todo o mundo E de modo especial Nesse momento Entre Ucrânia E Rússia Peçamos Fortalecei-nos Senhor Na fé E na esperança Ó Deus Guardai-nos Todos Bem junto De vós E libertai-nos Das coisas Que não Nos trazem A paz E a liberdade Vós Que nos amais E viveis E reinais Para sempre Amém Com o pão E o vinho Ofertamos ao Senhor Nossa vida E nossa missão Você que está aqui Faça sua oferta Nos cofres Nos corredores Deste santuário E você que está em casa É convidado A também fazer A sua oferta Através do Que recode Que está aparecendo Em sua tela O ligando Para 030210 Doce e dez Se a gente Chega Até você É porque você Cuida Da gente Deus Le pague Enquanto Ofertamos Cantamos Senhor Vos ofertamos Em suplice Oração O cálice Com vinho E na patena O pão O cálice Com vinho E na patena O pão O pão Vai converter-se Na carne De Jesus E o vinho Será sangue Que derramou Na cruz E o vinho Será sangue Que derramou Na cruz Senhor Votamos Tudo Nosso pesar E gozo Nossa alegria E dores Trabalhos E repouso Nossa alegria E dores Trabalhos E repouso Tus Rezemos Irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Reciba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade este sacrifício, para que seja proveitoso a nossa conversão e a salvação de todo o mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. O universo inteiro, salvo pela paixão de vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Por ele, com os anjos e todos os santos, nós vos louvamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Osana, 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 osana nas alturas. Bendito que vem, em nome do Senhor. Osana, osana, osana nas alturas. Rezemos a prece número 3. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Façai de nós um só corpo e um só Espírito. que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santo Afonso, São Geraldo, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Façai de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Orlando, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E todos os que morreram na vossa amizade, que dormiram na vossa amizade. De modo especial, nossos irmãos e irmãs ainda chamados por Deus pela pandemia, pelas guerras, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 Seja simplesmente sono e não uma morte para a eternidade Então esse Deus que nos quer realmente Vivendo a sua vida eterna Já aqui, queramos cada vez mais como nosso Pai Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém Que a paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Queridos irmãos, queridas irmãs Quando somos felizes Jesus nos garante Quem come o seu corpo e bebe o seu sangue Tem a vida eterna O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dissei uma palavra e serei salvo O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão Onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente Quem comer o pão da vida viverá eternamente Tenho pena deste povo que não tem o que comer Onde está o irmão com fome, eu estou com fome nele Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida Eu vim para que todos tenham vida plenamente Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males Hoje és minha esperança junto a todo sofredor Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente Graças e louvores sejam dadas a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramentos Jesus, manso e humilde de coração Hoje, que é sexta-feira, aceitemos o convite da igreja a rezar pelas vocações Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem Continuai a passar pelas nossas famílias Pelas nossas escolas E continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens Daí coragem às pessoas convidadas Daí força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos Como diáconos, padres e bispos Como religiosos e religiosas Como missionários e missionárias Para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade Amém Oremos Nutridos, ó Deus, pelo pão que nos salva Imploramos vossa misericórdia Afim de que, pelo mesmo sacramento que nos dás como alimento neste mundo Nos leveis a participar da vida eterna Por Cristo nosso Senhor Amém Agora voltemos o nosso olhar A imagem de Nossa Senhora Aparecida E renovemos a nossa consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer Ao número de vossos filhos e filhas Ao número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossos filhos e filhas Recebei-me, ó Rainha Incomparável E com vossa poderosa intercessão Sobretudo na hora de vener translations Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade, assim seja. Cantemos. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora aparecida. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da querida Mãe aparecida, que Deus mesmo nos dê essa graça imensa de, acreditando nele, estarmos vivendo, já que na terra, a sua vida eterna. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado pela sua presença, fisicamente aqui ou pelos meios de comunicação, sendo essa comunidade ao redor do altar, com a Mãe aparecida, buscando acolher cada vez mais a própria vida eterna. Um dia muito feliz a todos os senhores e desde já uma Páscoa também muito feliz, muito fecunda, muito transformadora em suas vidas. Vamos em paz e que o Deus da paz e que o Deus da paz e Nossa Senhora sempre mais nos acompanhem. Graças a Deus. Uma calurada. Uma calurosa salve de palmas. Viva a Senhora Aparecida. Viva a Rainha e Padroeira do Brasil. Viva. Mais forte. Viva Jesus Cristo. Viva. Uma única família dos devotos no coração da Mãe Aparecida. Continue sintonizado em nossa programação. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores.